Nossa equipe de reportagem foi até o hospital de Brasileia para ver de perto a situação do homem, que foi baleado pela polícia militar. Ele conversou com nossa equipe de reportagem e falou sobre o assunto. Rapazes, eu não sei não como é que foi não. Eu ia passando aí e eles não estavam dando os blitzes, não falaram se eles mandarem eu parar e eu não vi. Eu sei que eu só senti foi um tiro na perna. Polícia mesmo? Polícia. E ia outro com você? Ia, um garupeiro ia comigo. Também, foi atingido também. Você passou por uma blitz ou como foi? Não, o blitzes não estavam dando blitz, então quando eles estavam dando blitzes eles estavam parando, não estavam parando ninguém. O que você sentiu foi o tiro? O tiro. Não viu nada ele correndo atrás de você? Não, nem correu atrás de mim, nem eu fugir, nem nada. Não houve discussão você e a polícia? Não, não, momento nenhum. Como é que você acha que foi a polícia? Porque eu vi, eu vi que foi a polícia. E eles vieram atender você? Eles me trouxeram, prestaram socorro. O que é que eles disseram? Por que que eles atiraram? Não, não falaram nada também, não. Não? Não. Você pegou dois tiros, um na perna e outro na coxa. É. Realmente ele está aqui no hospital do município de Brasileia, já quase 24 horas, está aqui sendo atendido no pronto-socorro do hospital de clínica Raimundo Chá, está em observação nesse exato momento. E o rapaz que estava junto com você, que foi baleado também? Não sei para onde foi, não. Eles liberaram ele ontem mesmo e eles foram embora. O outro colega que também foi baleado pela polícia recebeu alta. Francisco continua em observação no hospital de Brasileia. E aí Tchau.